Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tudo Sobre Economia e hoje eu vou falar sobre teorias, probabilidades, quais são as minhas chances de ganhar e quais são os melhores números para eu colocar ali na minha aposta da Mega Sena está vindo o Mega da virada aí, 350 milhões e eu inclusive botei esse vídeo aqui para você ver o que fazer com 350 milhões então depois dele, veja esse vídeo aí que é super interessante mas antes, por favor, deixe seu like aqui nesse vídeo e se você não é inscrito, se inscreva no canal para a gente estar levando esse vídeo para cada vez mais pessoas e te ajudando cada vez mais a solucionar alguns problemas financeiros que a galera tem aí Pessoal, Mega Sena, para quem não sabe, é um jogo de 6 números então você escolhe ali 6 números dentro de uma sequência de 60 e existem algumas teorias por trás da escolha de alguns números eu separei alguns números desses aqui para te mostrar de possibilidade de ganho de números em sequência, de números em coluna para você entender como funciona a perspectiva histórica que é uma análise também que a gente faz assim como o cálculo de probabilidade para quem não sabe, o primeiro número que a gente tem que falar é existem aproximadamente 50 milhões de combinações possíveis se você usa 6 dezenas da Mega Sena então você tem uma chance em 50 milhões de acertar as 6 dezenas se você optar por fazer 7 números então você aumenta a sua probabilidade de uma em 7 milhões então a probabilidade de você ganhar com 7 aumenta muito se você usar 7 dezenas se você usar 8 dezenas é uma em 1.7 milhões isso fica, o jogo fica cada vez mais caro mas você aumenta muito a probabilidade de você ganhar o prêmio claro, porque você está aumentando o valor da sua aposta e aí agora eu vou falar um pouco das teorias o que acontece? por mais que a probabilidade seja 1 em 50 milhões você apostando 6 dezenas você normalmente não tem algumas coisas que acontecem na perspectiva histórica uma dessas coisas é dificilmente você vai ver 6 números em sequência e qual a probabilidade disso? foi feito um estudo na Mega Sena então na loteria brasileira mostrando que 0,0001% dê chance de você conseguir acertar a Mega Sena os 6 números tendo eles em sequência pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 então a probabilidade é muito baixa por que isso? sendo que é 1 em 50 milhões isso é perspectiva histórica pode acontecer agora na Mega da Virada quem sabe? mas a probabilidade de acontecer continua sendo 1 em 50 milhões é a probabilidade de qualquer outro número só que estatisticamente isso não acontece qual a chance de 5 números em sequência? 0,001% de chance de ter 5 números em sequência e um fora da sequência 4 números 0,17% 3 números em sequência 2,8% 2 números em sequência 39% então 39% das vezes saíram 2 números juntos na sequência e sem nenhum número da sequência 59% das vezes que saiu o prêmio da Mega Sena não tinham número em sequência então isso é um bom dado para você analisar algumas das outras teorias que as pessoas passam por aí é sobre números pares e números ímpares hoje existe uma correlação entre 1% de sair tudo ímpar e 1% de sair tudo par a probabilidade fica maior quando você bota meio a meio 3 números pares para 3 números ímpares então essa é a probabilidade que dá mais chance então dá 32,9% dos casos foram 3 pares e 3 ímpares quando vai invertendo tanto para par quanto para ímpar a probabilidade fica em torno de 23% também existe uma probabilidade que as pessoas os gurus da Mega Sena falam em números de coluna quantos números podem ter em cada coluna tem gente que fala que não pode repetir número na verdade 70% dos casos dos ganhadores tinham números dois números pelo menos na mesma coluna então essa teoria não se aplica muito mas lembrando pessoal a probabilidade de 6 números sempre vai ser 1 em 50 milhões o que foi feito foi uma perspectiva histórica de todos os resultados da Mega Sena e fizeram um estudo para correlacionar esses números tem números que citam peso da bolinha porque tem mais tinta a bolinha tende a ficar mais para baixo porém tudo isso é meio refutável porque acaba que a bolinha quando ela é sorteada ela muitas vezes não obedece por exemplo sai um número igual 11 11 tem pouca tinta porque são dois números uns apenas um traço com pouca coisa ao invés de sair um 08 que o 8 ele tem muita tinta porque ele dá volta então não necessariamente os números que tem 8 eles vão sair mais senão sairia 28, 38, 48, 58 mas não é isso que acontece porque esses números sairiam rotineiramente não tem esse dado porque a bolinha circula muito então essa é uma teoria que não se aplica se você gostou desse vídeo por favor deixe seu like aqui e não esqueça se tiver alguma dúvida é só deixar aqui no comentário e se inscreva no canal para estar por dentro de todo o lançamento que a gente coloca aqui até mais pessoal tchau tchau tchau